Chagas, hoje nós estamos aqui no residencial Mário Reiter, onde mora a Adriana, que é a personagem da história que a gente vai contar hoje. A Adriana, ela sofreu um acidente vascular cerebral no ano de 2010, ela sofreu um AVC, o que fez com que ela perdesse os movimentos. O lado esquerdo dela, a mão dela tem muita dificuldade, a perna também, na fala também ela teve uma dificuldade, mas depois de várias sessões de fisioterapia, ela acabou recuperando uma parte, só que não totalmente. Os moradores aqui do residencial Mário Reiter, os vizinhos da Adriana, preocupados com a sua situação, entraram em contato com o Cidade Alerta, para que a gente viesse aqui na casa dela, mostrar como que é a sua rotina e as dificuldades que ela tem para se manter sozinha. A Adriana mora totalmente sozinha aqui na casa, apesar dela ter ganhado essa casa aqui no residencial, ela vive sozinha. Então, para se alimentar, para fazer uma série de coisas do dia a dia, ela acaba precisando de ajuda. E como ela está sozinha, ela apela para os vizinhos. Então, ela tem aí duas vizinhas que ajudam ela bastante, mas aqui dentro da casa, não, ela está sozinha. A gente vai entrar aqui agora para conversar com a Adriana, para ela contar um pouco mais dessa história para a gente. Com licença. E a Adriana já está aqui, gente, já está esperando a gente para conversar, para a gente contar aí um pouco dessa rotina dela, né, Adriana? Dessa situação que ela vem enfrentando e que hoje tem a chance aí de conseguir um pouco mais de ajuda aí da população de Sorriso. Graças a Deus, desde que eu vim para cá, Deus colocou umas pessoas muito boas, né? Sim. Aí tem a minha vizinha do lado aqui, que me ajuda bastante. E tem a minha vizinha do fundo ali também, né, que me ajuda também como ela pode, né? De que forma que elas... Ah, assim, uma... Ela serve o almoço, o café da manhã, o janto. Elas ficam revezando, né? Aí, assim, quando tem roupa para lavar, né? Roupa de cama, suas roupas, assim, pesadas. Aí elas lavam para mim, vêm limpar a casa, dá uma organizada, né? Então, elas estão ali fazendo sempre que pode. Você não consegue fazer esses trabalhos de casa, lavar roupa? É, lavar roupa, assim, limpar a casa, eu não consigo, né? Mas, assim, igual já me falaram, se tiver aquela máquina que faz tudo, você daqui consegue, né? Porque só coloca a roupa ali. Então, daí, assim, eu acho que se tiver, eu consigo. Mas, lavar uma loucinha, assim, eu não sou de ficar ariando a louça, né? Fazendo força. Mas, assim, lavar o básico, eu consigo, né? Tá trabido? Então, eu faço, né? Mas, assim... Depois que eu vim para cá... Eu estou nervosa. Meu nerdo está tudo travado. Agora eu preciso de ti ergue? É. É isso? Opa! Certo? Não vai cair, não? Não vai cair, não? Certo? É isso? Tchau, tchau! Minha mão é dar com secreto, mas vem pra ajuda, né? Agora, você tem parentes aqui em Sorriso, né? A gente queria entender, por que você mora sozinha? Você tem a ajuda dos seus parentes ou não? Ou você nem pede ajuda? Como é que é essa relação que você tem com eles? A minha família é complicada, desunida. É assim, eles vivem pra lá e eu pra cá, né? Eu não ligo, eles também não ligam, né? Eles sabem da minha situação, como é que eu tô vivendo. Não procura, não vem aqui visitar pra saber se eu tô precisando de alguma coisa, né? Então, é assim, eles lá e eu aqui. Não liga. E sua mãe, seu pai? A minha mãe mora em Juína e meu pai mora em Rondônia, que é casado com outra mulher, né? Porque eles trabalham assim em fazenda, né? Cuidando. Aí só o casal fica trabalhando nos matos. Agora, Adriana, é uma vida muito difícil pra você encarar ela sozinha, né? É, assim... Eu já chorei muito, já... Ai, não vou chorar. Já chorei muito, sabe? Eu já chorei muito, sabe? Eu já chorei muito difícil. Mas, enfim, sabe? Deus tem colocado as pessoas dentro de mim, que me dá valor, que me considera, sabe? É mais que minha própria família, o que vocês fizeram por mim, minha família nunca fez, assim, só que assim, tem a minha vizinha, que é evangélica, aí sempre ela está assim, falando palavras que edificam, aí vem os amigos da igreja, né, o pastor, é uma palavra de conforto, é, eles oram, né, ficam falando, dando conselho, né, não é para me desistir, difícil é, nunca foi fácil, mas assim, a gente não pode abandonar, né, tem que erguer a cabeça para cima e Deus sustenta. A CIDADE NO BRASIL Sofreu, foi um AVC, né, que te causou esse problema de locomoção? É, foi um AVC. Quando que foi isso? Quanto tempo? Bom, aconteceu em 2010. Assim, é, eu acho que é hereditário, porque os médicos não souberam na época, né, não souberam, porque eu nunca fui tomar nenhum medicamento, então foi hereditário, porque a mãe do meu pai também deu, né, aí foi também a única histórica, assim, da família, né, que teve. Você tem 32 anos de idade, teve esse AVC com quantos anos? Eu tinha, acabaram de completar 25. E o que que você fazia? Você trabalhava com o que antes de ter esse problema? Eu era atendente. Aí depois do problema você não conseguiu mais trabalhar e acabou de se aposentar? É, aí eu tive que, trabalhei, assim, não, fiz serviço voluntário, né, mas trabalhar, trabalhar, assim, não. E agora você vive com o dinheiro dessa aposentadoria do governo? É, do benefício, né. Porque você não consegue trabalhar. É, que é o auxílio doença, né, que eles falam, né. Assim, conseguir trabalhar, assim, até ter emprego, assim, para pessoas, assim, com necessidades especiais, né, só que trabalhar no duro, no pesado ali, não, né, aí não tem como. Bom, e o Cidade Alerta está aqui, então, para mostrar aí a situação da Adriana, né, eu quero que vocês vejam, gente, aqui a cozinha dela, olha, só tem uma pia, algumas loucinhas aqui, né, como a gente, a gente falou aí, ela tem um pouco de dificuldades para fazer esse trabalho de casa, não tem geladeira, não tem fogão, na verdade ela ganhou um fogão, mas ele ainda não está instalado, só que ela teria dificuldade, inclusive, para cozinhar, não tem um armário, né. Aqui no quarto dela, ela tem uma cama, né, que é onde ela dorme, aqui tem um ventilador, uma televisão aqui, que é bastante antiga, né, essas TVs de tubo, uma TV pequenininha, que é o que acaba distraindo um pouco aí a Adriana. Aqui uma cômoda também, que é tudo de doação, viu, gente. Essa cômoda também foi doada, mas olha o estado que está essa cômoda aqui. Então ela utiliza apenas essa primeira gaveta aqui, ó, porque aqui ela consegue abrir sem que caia tudo. Se ela abrir essas outras gavetas aqui, a cômoda despenca. E ela está, inclusive, apoiada aqui no guarda-roupa, que é para justamente não cair. E esse aqui é o guarda-roupa dela, olha. É um guarda-roupa bastante pequenininho, com apenas duas portinhas, olha, né, que cabem pouquíssimas coisas, e essa gavetinha aqui. A casa, ela não é muito grande, né, mas dá para dar uma ajeitada, né, dá para arrumar uns móveis aí e tentar facilitar um pouco, proporcionar um pouco mais de conforto para a Adriana, que passa o dia todo aqui na casa dela, né. Então, se a gente puder contribuir aí, ajudar ela a ter um pouco mais de comodidade durante esse período, né, que ela permanece aqui na casa dela, seria já de muito bom grado, né, a Chagas. A CIDADE NO BRASIL Bom, Chagas e o pessoal que está em casa nos assistindo neste momento, essa foi a história da Adriana, essa moça tão jovem, guerreira, que consegue viver sozinha aí, mesmo com todos esses problemas que ela enfrenta. E o papel do Cidade Alerta hoje é justamente mostrar essa história e fazer com que as pessoas de sorriso se compadeçam da situação dessa mulher, né, que é para passar um fim de ano aí mais tranquilo, né. Se você quer fazer doação de cesta básica, de roupas, essas cestas de Natal, né, aí para esse fim de ano, móveis, a Adriana tem apenas um sofá aqui e ela passa o dia todo em casa, como a gente acabou de falar, um sofá mais confortável, né, para uma pessoa que passa o dia todo praticamente sentada, os utensílios de cozinha, máquina de lavar, máquina que faz tudo, né, por conta dessa dificuldade aí, a Adriana, ela ainda consegue lavar a roupa embaixo do chuveiro, quando ela vai tomar banho, ela consegue lavar, então, a roupa dela ali no momento que ela está tomando banho no chuveiro, né. Então, uma máquina seria também bastante bacana, na verdade, ela está precisando de praticamente tudo, guardar roupa, como vocês viram também, é muito pequenininho, então, o que você tiver em casa, que você puder doar, né, que você puder ajudar a Adriana, ela vai ficar muito agradecida e vai ser um grande presente de Natal aí para essa mulher tão batalhadora, né, Chagas. Bom, então é isso, os telefones do Cidade Alerta estão abertos, 3544-3939, e pelo celular também, 984-16-1600, são os nossos telefones de contato do Plantão do Jornalismo e também da TV Sorriso, Chagas. Eu volto com você aí no estúdio, com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Cidade Alerta. E aí